Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão de Estrategista, hoje para fazer, começar o dia com a análise da Vale, é uma operação que eu nunca parei para avaliar a fundo, de fato, achei surpreendente. A operação é uma mineradora com foco em minério de ferro, em iron ore, com participação em metais básicos, o que é bem interessante, no caso, cobre e níquel, que corresponde, nesse trimestre, a 9,1% do EBITDA. Então, uma participação pequena, mas ainda assim, para o tamanho da operação dela, dado que é uma operação enorme, é uma participação relevante. Ontem a gente teve a análise da Usiminas, ajuda a ter mais uma operação fortemente relacionada ao minério de ferro, porque dá ali uma noção de comparativo, a Usiminas com uma parte forte siderúrgica, então assim, não é o mesmo comparativo, não é a mesma operação, as margens, a operação como um todo é diferente, mas não deixa de ser algo interessante de ver, até para a gente ter mais um ponto de comparação ali, por mais que não seja correlacionado diretamente. Vale olhar a análise da Usiminas, que está no canal, na playlist Análises Terceiro Trimestre de 2022. De qualquer forma, aqui a gente tem um cenário parecido no que tange o minério de ferro, tem um vínculo forte ali com esse minério, com esse ativo, o crescimento global em contínuo arrefecimento, não só como condição momentânea, mas como necessidade para controle inflacionário, e por aí vai, a gente comenta isso inúmeras vezes aqui, está aprofundado na análise do segundo trimestre, se não me engano, da Usiminas também, do segundo trimestre de 2022, o que indica justamente um espaço ainda para ceder no preço do minério, por conseguir te afetar negativamente a ação da Vale. No que tange especificamente a Vale, dois fatores me incomodam um pouco, o seguir dos desastres envolvendo barragens, sendo remediado, mas ainda negativo, a gente vê algumas medidas aí, continuidade das medidas na tela, eu acho que aquilo ali, assim, quando acontece Mariana e Brumadinho, você começa a ver um modus operandi da operação, você começa a ver justamente uma operação estruturalmente, e continuamente não é mais responsável no que tange isso, então eu acho que isso é problemático, pode ter aí eventualmente efeitos médio e longo prazo mais agressivos, a precificação consistentemente otimista versus o minério de ferro é outro ponto que incomoda, que pode ser vista como algo consistente, não é algo de um período ou outro, mesmo com 91% do EBITDA vindo diretamente vinculado ao minério de ferro, a gente vê claramente uma boa vontade exacerbada ali com a operação, tá na tela o diferencial versus as máximas pré-pandemia, aí você fala, pô Cassino, mas nesse período aí pode ter casado mais à medida que a gente pega outro ponto, certo? A Usimina sai na tela só como um plus, só como algo a mais, então assim, dado que pode ser o ponto do pré-pandemia que estava descasado ali, você pega na sequência a evolução desde as máximas do minério de ferro, está o pico ali atingido em maio de 2021, e você continua vendo um prêmio para vale, que eu não vejo muito justificativa, dado que é bem vinculado ali ao minério, 91% do EBITDA vem disso, e por último a evolução dos últimos, desde o year to date, do último ano para cá, que acaba justamente de mostrar a existência contínua, desse, vou chamar de bônus de boa vontade, consistente no que está de operação, na parte exclusiva da Vale, que eu vejo como positivo, eu vejo como potencial bem positivo a exploração de metais básicos, especialmente se a gente tiver aí a adição do cobalto, desde que feita de forma consciente, dado que o setor está transbordando com, vamos chamar aqui de minas, das mais variadas, ou seja, dificuldades ali, coisas que podem ser explosivas, das mais variadas, desde questões geopolíticas a abuso humanitário, e quem acompanha mercado de cobalto, níquel, zinco, cobre, vai saber que você tem uma sequência de questões ali, que trazem a possibilidade de algumas operações ser levadas àquele cenário de blood diamonds, de diamantes de sangue, de ter vínculo naquilo, abuso humanitário, e questão geopolítica, e conflito, e por aí vai, no futuro, eu acho que assim, pode ser bem feito, pode ser proveitoso, pode ser muito bem explorado na transição energética, especialmente dado o forte uso em bateria, geração renovável, e por aí vai, como a gente vê alguns exemplos na tela, mas é algo justamente que deve ser levado em consideração, com aquele grain of salt, com aquele um pouco de desconfiança, dado o modus operandi que a operação mostrou, por exemplo, no quitãs de barragem, isso dito, destaque do trimestre, destaques aí do trimestre na tela, para o pause, justamente para quem quiser ler, as questões mais operacionais da empresa, na sequência, a abertura estrutural sobre metais básicos, que compreende, como dito antes, níquel e cobre até o momento, também para o pause, mais um ponto aí do metais básicos, a abertura da produção, para quem tiver interesse na maior granularidade, eu não vejo como propriamente relevante aqui, a operação não parece ter dificuldade de rodar o negócio, algum outro atraso, nas liberações do Canadá, mas assim, muito mais vinculado a aperto, na vibe STD ambiental, e por aí vai, do que propriamente a operação não saber rodar, tá, e por último, a ponte do EBITDA, do segmento de metais básicos, que como a gente pode ver, representa 9,1% no terceiro trimestre, dos 4 bi de dólares, gerados pela operação consolidada, lembrando aí, em dólares, quando a gente fizer o do D&G, isso vai ser em reais, tá, então dá uma discrepância no número, mas é pura e simplesmente o câmbio. O do D&G mostra uma operação resiliente, tá, com estrutura de capital tranquila, mas afetada pela piora do cenário no minério de ferro, dada a relevância ali para a operação. Receita Líquida com uma queda de 5,3% versus o período anterior, uma queda de 19,2% versus o mesmo período do ano passado, tá, o EBITDA ajustado com uma queda de 25,2% versus o período anterior, 46,5% versus o mesmo período do ano anterior, tá, a margem em 37% versus 39,7%, mesmo com a queda à margem desse trimestre muito, muito forte, tá, e versus 56% naquele período mais auge ali do terceiro trimestre de 2021, tá, margens bem robustas, mesmo com a queda do minério de ferro, como dito, a abertura da ponte EBITDA mostra justamente a relevância do preço, tá, o que eu acho que é, dá noção aí do porquê que deveria ter maior vínculo com a oscilação do minério de ferro, lembrando que aqui está em dólar e líquido das despesas de Brumadinho, tá, então aqui não mostra, por exemplo, o dano que foi feito às contas da empresa pelo acidente, o desastre da barragem de Brumadinho, tá, acho complicado chamar de acidente quando tem um monte, de sinal dizendo que aquilo vai acontecer. Lucro líquido, com um crescimento de 15,2% versus o período anterior, então uma melhora, e uma piora de 18,5% versus o mesmo período do ano passado, as margens são de fato impressionantes, 44,7% nesse trimestre, 36,8% no trimestre anterior, e 44,4% no mesmo período do ano passado, então a margem líquida aqui está mais forte do que naquele período mais forte do preço do minério, tá, o que é definitivamente uma margem líquida extremamente robusta, alavancagem muito tranquila, como dito, bem estruturado no que tange o capital, tá, 0,3 vezes dívida líquida sobrebite, nada para se preocupar, nada que de fato vá causar algum nível de relevância, e o fluxo de caixa líquido na tela, dada a alavancagem muito controlada, que foi comentado agora há pouco, eu não vejo problema ali no gasto com o dividendo de buyback, um pouco mais agressivo, tornando o fluxo de caixa livre negativo, a operação está bem capitalizada, não é provavelmente uma questão, tá, finalizando, eu vejo a operação como positiva, descasamento da evolução do preço do minério de ferro, me parece uma boa vontade excessiva, algum descasamento, dado a capacidade deles de manter a lucratividade muito forte, eu entendo, mas acho que é um delta a mais, tá, e isso somado à continuidade do arrefecimento esperado no minério de ferro, no preço do minério de ferro, me leva ali a considerar a operação em preços consideravelmente mais descontados, então precisaria ter um desconto considerável no preço, para poder avaliar isso aqui como um investimento mais positivo ali para a carteira, especialmente dado o curso de oportunidade de outras operações nesse momento, tá, e isso daí ainda com desconto extra, pela questão dos desastres, tá, que Mariana, Brumadinho e por aí vai, tá, e a expectativa do uso desse mesmo modus operandi, que é uma questão da gestão e da forma que eles trabalham mineração, em metais básicos, então eu vejo aí a possibilidade desse tipo de prática ser reconduzida para operações de metais básicos, que pode vir a gerar mais questões ainda no futuro, tá, Cassiano, mas aconteceu uma vez, não aconteceu uma vez, foi Mariana, foi Brumadinho, a gente tem uma, a gente tem uma, a gente tem uma, a construção de um modus operandi, um emor, a gente tem a construção de uma, de uma, de uma, de uma demonstração de que aquilo ali é característico dessa operação aqui, tá, resumindo, eu tenho interesse mais preciso de um preço consideravelmente mais baixo, tá, dúvida, eu estou sempre no Instagram, é uma robovesti com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar em bolsa opera como era o detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até, vamos continuar aí que tem análise para vir aí o movimento da semana no final do dia, valeu galera, beijão!